Música Daí garoto, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Já quero começar pedindo desculpas pela entrada tosca Mas eu pensei que ia ser um pouco engraçado de fazer isso É né, eu e minhas demências Mas é isso daí Bom, estou aqui no GTA Sandras novamente Não preciso nem falar que estou usando o mod dos mitos e lendas E dessa vez pessoal, nós vamos encontrar uma figura muito peculiar Numa cidadezinha do interior de Sandras Estamos aqui em Montgomeroy E o que a gente vai ver hoje é coisa de filme, mano Sério mesmo É uma personagem de um filme Muito conhecido por todos Tenho certeza que todo mundo já assistiu Por enquanto, só vou descrever um pouco De como é que ela é Bom, ela possui uma franja Que cobre os olhos O cabelo dela é bem escuro E ela vive em um É... Esse mod aqui é zoeiro, pessoal Ele juntou diversas informações que encontrou em diversos fóruns Onde pessoas afirmaram ter encontrado essa pessoa aí Vagando por essa cidade, por Monte Gomery Durante as madrugadas Onde possuíam muitas serras Muitas neblinas Né? E eles trouxeram a tona No mod também, é claro Esse mod muito foda Que possui diversas coisas maneiras E vamos lá Opa, opa Já nasceu aqui, ó Já apareceu a Samara Bom, não tem como varar a grade aqui E olha só, mano É a Samara mesmo Muito foda a textura que eles fizeram na roupa dela Deixaram o vestido dela um pouco mais escuro E com um jeito mais de velho E até a skin, ó Até a pele Eles pintaram Pintaram de cinza Que é a cor do filme, né? Que ela possui na pele Muito foda mesmo Acabei não pegando O Sniper Eita, tem um cara aqui que vem investigar comigo, ó Como é que esse cara apareceu aqui, mano? Esse fazendeiro veio me ajudar aqui, ó Ô cara, não vai embora, pô É só a Samara É a nossa amiga Queria estar com o Sniper aqui Pra eu estar mostrando o olho dela pra vocês Ela tem um olho bem escuro Que nem no filme lá Que ela usa aquelas lentes, né? Escuras Olha, tô tentando me acertar pela grade aqui Mas é uma cachorra mesmo Então, pessoal Olha só que foda, hein? Mais um mito No jogo Que a gente encontra E ela é resistente Assim como os outros monstros Que a gente encontrou, né? A gente encontrou ele já Um disco voador Que a gente não conseguiu derrubar Ele nos Nos spawnou diversos alienígenas Super fortes também Que matavam a gente com três socos A gente também não conseguiu matar eles E olha só o que o tiozinho conseguiu fazer com a moto, cara Conseguiu deixar a moto presa ali na parede O cara Se cagou todo Que Deixou a moto pra trás e fugiu Ao ver a Samara A gente também Quem encontrou o Leatherface, né? O Jason Não conseguimos matá-lo E... Agora a Samara, né, mano? Pra quem não conferiu os outros vídeos aí Eu vou deixar uma anotação correndo na tela Com a playlist da série, tá? Ela vai estar também na descrição aí do vídeo É só que eu licar nela Que vocês vão ser direcionados A uma página especial Que mostra todos os vídeos que eu postei Dessa série aqui, tá? De GTA San Andreas Mitos e lendas Então eu vou encerrando mais um episódio por aqui, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, por favor Deixem aquele seu like Que ajuda demais aí Na divulgação deste vídeo E do meu canal Se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal aí Pra estar recebendo os vídeos novos da série Assim quando eu postar Confiram a playlist aí Que vale muito a pena Já postei diversos episódios super fodas E tenho certeza que todos vocês vão curtir, beleza? Então é isso Muito obrigado a todos Até mais Um grande abraço E... Bate em mim, Samara Ó, é forte também, hein? Três socos Fui!